Este é o tango do açougueiro ali da esquina Do carmenseiro e da cozinheira assassina Venham comer morango e gelatina vermelha E beber sangue antes de coagular Tem que sangrar Pessoas precisam comer, gordos precisam engordar Crianças precisam crescer Tem que sangrar Para que os comerciantes enxam o bolso enquanto antes Vendam filé ou barbante Tem que sangrar Com couro faça um paletó Com os pés o mocotó Com a cabeça com giló Tem que sangrar Coma tudo até o pulmão Para morrer bem gordão E criar vermes no caixão Tem que sangrar Este é o tango da polícia militar Grande orgulho do povo brasileiro Esse é o tango da violência salutar Esse é o tango homenagem ao coveiro Tem que sangrar Bata dos pés até a cabeça Só espere que anoiteça Bata bem e desapareça Tem que sangrar Tem que sangrar Bata bem e pensa depois Bata três é melhor que dois O tempo do blá 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 já foi Tem que sangrar Se não é você quem mata Outro vem e a fama lhe escapa E ainda te chamam de babaca Tem que sangrar Amanhã será sua vez Amanhã será seu dia Sem amor, sem alegria Tem que sangrar 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 Tem que sangrar